Olha aí, velho, meu livro na Saraiva, velho. Põe em cima, velho, deixa bem em cima. Galera, como? Eu tô muito ansiosa pra ler esse livro do Augusto Cury, todo mundo tá falando muito bem. E eu fiquei louca, eu e a Cris, a gente ficou louca por esse, alguém já leu? Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo é bom? O que eu achei que ia falar? Velho, lá, eu só quero falar que eu amo vocês demais e que eu tô lendo o livro do Augusto Cury e eu tô passando mal. Meu, o ser humano é um bicho muito estranho. Esse livro aqui que eu tô lendo, O Homem Mais Inteligente da História, mano, sensacional. Você lê e você começa a ver várias cagadas em você, é um cara velha. Acabei de lembrar um anúncio importante do que eu tenho pra fazer, hein? Vamos lá. Como já foi avisado pra vocês, lançamento da minha turnê em janeiro. Se você não comprou ingresso, você compra, que são os últimos. E nós acabamos de confirmar mais um show. A gente confirmou mais um show oficial da turnê na cidade de Francisco Morato, dia 10 de fevereiro. E os ingressos estão vendendo no mesmo site, que é esse aqui. Então, por enquanto, nós temos duas datas oficiais da turnê, dia 7 de janeiro, dia 10 de fevereiro. Entra lá no site pra você ter mais informações, espero vocês. Eu falei que Francisco Morato é cidade, mas é município, né? Eu era ótima geografia. Ai, às vezes não interessa, não interessa, né? O termo que tem que usar, assim, esteja lá. É só o que importa. Não é verdade? Não é verdade, Leão? A paixão me pegou! Nossa, assim, oa! Ficou muito bom, hein? Eu tava falando com o Vinícius e esse mês de dezembro eu vou tentar postar vídeo toda semana no canal. Eu vou dar o meu melhor, gente. Me perdoem pelas falhas, mas esse mês vai em nome de gente. Então, assim, né? Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa nos comentários da minha última foto do Insta. Que depois eu dou uma olhadinha. Ah! Oi, gente. Eu tava aqui, chorando na presença do meu Deus. Tava lendo a Bíblia, falando ali com Deus, olhando pra Ele ali, ó. Maravilhoso. É, e eu quero que vocês contem comigo. Eu oro sempre pela nossa geração, por vocês. Eu faço muita oração no plural, porque eu gosto de pensar coletivo, pensar... Eu amo pensar, assim, no que Deus tem pra vocês também. Não só do que Deus tem pra minha vida, mas na vida da minha geração. E eu oro muito por isso. E contem comigo. E invistam em tempo de qualidade com Deus. Conversem com Ele. Orem, lêem a Bíblia. Eu tava loucona aqui, ó. Eu tava assim, ó. Eu tava assim, desse jeito. E é isso! É! Jesus é lindo! Ô, esse aí ficou show, hein? E aí, ó.